O Israel tem informações pra gente sobre a chegada de mais doses da vacina contra a Covid aqui para Mato Grosso do Sul. Israel, qual é a previsão de chegada? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. Está previsto para chegar no Mato Grosso do Sul às 18h30 no aeroporto internacional de Campo Grande. Hoje, 54.600 doses da vacina da Coronavac AstraZeneca Oxford. Bom, essas vacinas chegam hoje para Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não informou a divisão dessas doses para os municípios. O que se sabe é que 54.600 doses chegam hoje em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado já recebeu mais de 54.600 doses da vacina Coronavac contra o coronavírus no final desta quarta-feira. Bom, somando, desculpa, só retificar aqui. Com essas doses, Mato Grosso do Sul totaliza 371.600 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford e também da Coronavac. Bom, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, as doses encaminhadas pelo Ministério devem chegar a Campo Grande ainda hoje à noite e amanhã cedo já começam a ser divididas em todos os municípios. A distribuição, como já é de costume, acontece a partir das 5 horas da manhã desta quinta-feira. Dados do vacinômetro mostram que até terça-feira já foram aplicadas no Estado 235.818 doses da vacina, que representa um índice de 5,62%. Colocando Mato Grosso do Sul aí na quarta posição entre as capitais que mais vacinaram aqui no Brasil.